olha gente bom dia a gente fez um barracão aqui ó tentando aproveitar o máximo da estrutura que a gente já tinha é fazer uma coisa simples barata e funcional aí uma coisa bem simples um barracão bem simples e que está dando um bom resultado olha que bacana E aí